Olá, eu sou a Cíntia e estou aqui com a equipe da RX Imóveis para apresentar a vocês as ofertas da semana. Confira! Sabe aquele lugar gostoso, arejado, com pouco movimento, onde você escuta os pássaros, vê o balançar das árvores e respira tranquilidade? Mas não se engane, pensando que sossego é sinônimo de isolamento. Essa charmosa casa fica num lugar bem arborizado e apenas alguns minutos do centro da cidade, próxima a diversas opções de lazer. Agende sua visita em horários flexíveis, qualquer dia da semana, para conhecer de perto toda a segurança, aconchego e qualidade de vida que este oásis tem a oferecer. Para mais informações sobre esta e outras ofertas, acesse os nossos canais de comunicação.